Música Chegando aqui em um dos frutos da família Procopio Teixeira, eu converso com o Toninho, que conviveu muito com o doutor José Procopio Teixeira Filho. Toninho, como é que ele era no dia a dia, ele trazendo esse trabalho de voluntariado aqui para o abrigo? O Procopio, como era conhecido, foi fruto de uma árvore que começou lá atrás com o pai dele e hoje ainda continua com o Maurício e os filhos. É uma família de abnegados, de dedicados, que cuidam muito de filantropia, era um homem dinâmico e aberto às coisas. Foi gestor aqui, estava sempre presente, como o Maurício. O abrigo, de certa forma, para eles, é como um filho também da família Procopio Teixeira. Foi pelo avô fundador, pelo Procopim, que aqui foi gestor, incentivador, e pelo Maurício, que continuou com a gente aqui até hoje, e é apaixonado também pelo abrigo de Santa Helena. Música E agora o doutor Ângelo trouxe a gente para um lugar muito especial em toda a trajetória dele, que é a Fundação Ricardo Moisés Júnior. Doutor Ângelo, quando começou esse trabalho na sua vida? Foi em 94, eu estava saindo da reitoria, eu estava terminando meu mandato de vice-reitor, e eu tive a felicidade de conhecer a dona Jane Moisés. Infelizmente, o filho dela, o Ricardo, ele estava doente, e após o desfecho infeliz que foi o falecimento dele, nós sentamos, eu e a Jane, e resolvemos, então, junto com outros colegas e outros amigos, criarmos uma fundação para apoiar as crianças com câncer. Isso era uma coisa absolutamente impensável na época, porque o câncer infantil é uma doença rara, mas nós conseguimos vender a ideia de que, apesar de ser rara, ele é altamente curável. Nós montamos um grupo de colaboradores, que colocou como objetivo maior a nutrição das crianças e medicamentos de alto custo. E, a partir daí, a coisa começou a pegar, e Juiz de Fora inteiro começou a abraçar essa ideia. Nós já atendemos 1.500 crianças nos 10 anos, nos 20 anos de fundação. Esse ano, nós estamos fazendo 20 anos da Fundação Ricardo Moisés, e dessas 1.500 crianças, pelo menos 900 estão vivas. Já temos crianças que já tiveram filhos, e a Fundação hoje já tem até netos. No caso do Dr. Ângelo, essa questão do reconhecimento que o senhor falou, algumas crianças têm o seu nome, e aqui em Juiz de Fora você já recebeu, inclusive, o título de cidadão honorário. Para você, olhando a sua carreira durante tanto tempo, como você vê esse reconhecimento? Tudo aconteceu porque eu sempre trabalhei com pessoas muito boas, muito dedicadas, e que eu tive a felicidade de conduzir alguns programas. Então, se eu sou cidadão honorário de Juiz de Fora, se eu ganhei o mérito legislativo, se eu ganhei a comenda de Juscelino Kubitschek, da universidade, isso não se deve a mim, isso se deve, sim, a todo mundo que se juntou para fazer esse trabalho. Dr. Ângelo, para a gente encerrar a entrevista, eu queria saber um pouco mais do seu lado pessoal, novamente, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ficar com as pessoas que eu amo e que me amam. A rádio tem algum projeto social? Sim. Primeiro, o trabalho de dar visibilidade a todas as ações sociais da igreja. E algum serviço, assim, alguém que precisa de cadeira de rodas, o apoio ao Emominas, nós temos uma parceria, apoio com a polícia militar, a polícia rodoviária, então, nosso trabalho vai por essa linha. Mas eu penso que hoje o que nós queremos focar, sobretudo, é mostrar o que a igreja faz de caridade, que as pessoas não conhecem, e nós também não anunciamos. Então, a rádio é uma maneira de dar visibilidade a isso. E vocês têm algum tipo de colaborador? Nós temos os amigos colaboradores da rádio, que é um grupo ainda pequeno de pessoas, porque nós ainda não fizemos um marketing sério em cima disso, e temos o apoio cultural. Então, as pessoas, as empresas, as lojas, que quiserem anunciar conosco a título de apoio cultural, estamos abertos. E o que o senhor pensa, então, da comunicação em geral das rádios? Olha, deixa muito a desejar, porque nós temos que diferenciar o que é repetir e o que é ser comunicador. Na verdade, eu vejo que nos meios de comunicação, sobretudo FM, a sádio se restringe a dizer sim, ok, a próxima música, um beijo, um abraço. E isso, de qualquer forma, não é comunicação. Dentro do abrigo Santa Helena, existe o Memorial do Rótere, um lugar intimamente ligado a Procópio Teixeira Filho. O que você acha que significa a família Procópio Teixeira em Juiz de Fora? Um exemplo. Um exemplo que hoje, às vezes, nós estamos esquecendo. Um exemplo marcante, indelével, de como se preocupar com a comunidade, com a sociedade de um modo geral. É uma família que tem uma situação econômica razoável, poderia se fechar num círculo e não se preocupar. Mas é o contrário. Eles estão sempre envolvidos com alguma coisa em benefício do próprio. É uma família digna de admiração. E o que significa o seu avô e o seu pai para você, já que eles tiveram tanta importância para essas pessoas aqui do abrigo e também para a cidade? É um exemplo permanente que eu tive na minha vida. Desde menino, eu fui criado e vivi dentro desse ambiente de família com a maior dedicação à comunidade de Juiz de Fora. Só tive exemplos magníficos deles. Eu até me emociono quando falo nesse assunto. E é com as palavras do doutor Maurício que eu me despeço de vocês depois de acompanhar um pouquinho da história de José Procópio Teixeira e José Procópio Teixeira Filho. Na semana que vem tem mais Mosaico. Até a próxima. Depois de você ficar conhecendo um pouco mais sobre a história do doutor Ângelo Atala, a gente vai se despedindo. A gente gostaria de agradecer a sua participação, doutor Ângelo. E na semana que vem a gente volta com mais histórias marcantes para a cidade de Juiz de Fora. Um grande abraço e até a próxima. E depois de conhecer um pouco da história e da programação da Rádio Catedral, o Mosaico se despede. Semana que vem tem mais. Até lá. Música De você sei quase nada Pra onde vai Ou por que veio Nem mesmo sei Qual é a parte da tua história? Música Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Música